Fala aí pessoal, aqui é o Cromos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos de volta aqui na nossa série de Pixelmon E cara, se você está gostando, meu Deus, Pokémon lendário Se você está gostando dessa série aqui, não se esqueça de deixar o seu like aí Que Pokémon lendário que foi, Victine, na savana, meu Deus, eu não tenho nem Pokébola Galera, agora eu estou fazendo assando as apricornes, a nossa plantação já cresceu aí, ó Eu andei reproduzindo aqui, colocando mais apricornes, já está dando frutos aí pra caramba Bom, inclusive deixa eu colher aqui essas apricornes pretas, azuis, brancas, amarelas, vermelhas, todas elas Pronto, colhido tudo e agora vamos ver aqui, cara, já assou um montão de apricornes Eu ainda preciso assar as azuis e as brancas, pronto, tá maneiro, tá beleza E agora vamos começar a fazer as Pokébolas Eu posso estar fazendo essas Pokébolas aqui, galera, ó Uma boa é Quick, a Quick é feita Ai, eu preciso dar azul, cara, meu Deus, deixa sair Galera, enquanto vai assando ali a azul É, vocês comentaram aí de eu estar colocando Hopper aqui no lugar da galinha Pra recolher os ovos, inclusive tem um Growlite aí O que você está fazendo? Está querendo comer a minha galinha, né? Estou sabendo Ó, já tem um ovo ali Deixa eu pegar Cara, vamos ter que enfrentar esse Growlite Vamos lá Vamos buscar Vamos ver Não vai ser efetivo, né? Que ele é tipo, dá um PEC Aí, boa É ataque voador Acho que é efetivo contra fogo Se eu não me engano Acho que é sim, hein? Tá indo Tá dando muito dano aqui Aí, boa Vencemos E dois Blaze Powders Ah, garotinho Agora vamos fazer o seguinte Vamos botar aqui os Hoppers Porque assim, dessa forma A gente recolhe os ovos das galinhas aqui E, cara, vai ficar passando um... Aliás, deixa eu botar pra cá Pra não ficar passando nada, não Não vai ficar dando lag aqui no meu mapa Assim a gente recolhe e não perde nada Pronto, tá aí, Hopper Agora a gente não vai perder nenhum ovo Que essa galinha colocar E a gente pode quebrar esse ovo aqui Pra ver se nasce outra Ih, não, não nasceu, não Caramba, o Nidoran aqui Tá nervoso Quer ser derrotado pelo meu Combustion Opa, carne? Isso é bom Galera, eu esqueci de comentar com vocês Que a gente tem um mod aqui de temporadas Ou seja, vai chegar inverno Vai chegar verão e tudo mais, cara Vai ficar frio aqui demais Vai ficar tenso Então, a gente vai ter que fazer uma plantação aí logo Pra nos protegermos do inverno aí Que deve ser a pior estação Mas vamos lá Vamos fazer a Quick Ball Deu pra fazer... Ah, deu pra fazer bastante Acho que 15 é um número bom pra começar Vamos fazer a Level Que pega Pokémons fraquinhos Mais fracos que eu, no caso Aí, tá bom E, cara, o bom seria fazer a Ultra, né? Deixa eu ver aqui A Timer é uma boa A Timer eu preciso de Poké Bola Branca Que eu tinha deixado a Sanda aqui Boa Vamos lá Timer Aí, deu 12 Tá bom também A Ultra, a Ultra Que é a mais importante, galera Deixa eu ver aqui Uma das, né, cara? Tem... Acho que a bola de cada uma tem uma função, né, galera? Então, é... Dependendo da situação Você pode usar uma Dependendo você pode usar outra O bom da Ultra É que ela é... É... Mais efetiva em todas as... É assim Ela tem uma porcentagem boa Independente do tipo... É... De situação Do tipo de Pokémon Ela costuma ter uma porcentagem boa Beleza Vamos botar esses... Essas Poké Bolas aqui Essas Apricornas pra assar Eu vou colher essas pretas aqui Já conseguimos fazer um disco de Ultra Cara, vamos começar a martelar isso aqui Enquanto vai ficando pronto os outros discos ali Isso aqui vai dar trabalho Eu vou ficar aqui até amanhã macetando Poké Bola Pelo menos é mais rápido Mas tá aí, galera Como a gente gastou muito ferro fazendo aqueles Hoppers Não vai dar pra gente fazer todas essas Poké Bolas, cara Que eu não vou ter ferro sem Então, dentro em breve A gente vai precisar Aqui que eu vou fazer todas E eu vou fazer também a Dusk Todas Eu vou precisar logo fazer uma fornalha do Tinkers Pra gente poder duplicar os minérios que a gente minerar Vou fazer agora um pouquinho aqui da Level E um pouquinho aqui da Timer E tá bom É só isso que a gente conseguiu de Poké Bola Mas já foi bastante, né Foi a primeira vez que a gente fez aqui Poké Bola Que foi um número até legalzinho Fiz mais baús aqui, galera Então vamos guardar esse resto de material de Poké Bola ali E agora, gente Finalmente pode sair pra capturar o nosso Pokémon Voador, cara Que eu queria tanto pra gente poder voar aí pelo mapa Isso vai ser muito bom Vamos procurar Pokémon Voador E outros Pokémons também pra gente capturar, galera Inclusive pra vencer aquele ginásio ali Galera, um Pokémon Voador aqui Novo que eu não conheço Pidove Vamos tentar capturar ele Eu vou lançar o Geodute Que ele tá mais fraco Embora eu não sei não O Geodute Acho que tá mais forte Esse Combustion meu é emprestável Bom, deu um take-off aqui Hum, vamos tacar uma... Uma... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Vamos tacar uma Ultra Ball Vai, Ultra Ball Vamos ver se vai capturar E capturamos Pidove Ah, garoto Meu terceiro Pokémon Barripe Eu queria isso, galera Porque eu quero estar fazendo uma cama pra carregar comigo Então vamos ver se ela deixa a lã aqui pra gente Dá um Scratch Combustion seu emprestável Combustion Tá perdendo pra Marripe Ó, ovelhinha Aí, deixou paralisado Nossa Senhora Mas deixou três lãs Beleza, já vou poder fazer a minha cama Ainda deixou comida Que foi muito bom Poder fazer... E essa luta aqui, cara? A luta tá sinistra aí, galera Vou poder... Ó, já tá anoitecendo Vamos correr atrás de fazer a cama aqui Vou derrubar uma arvorezinha ali E a gente já faz a cama Aí, maravilha Crafting Table E uma cama Ah, garoto, já vou até dormir Boa Novo dia Ah, agora a gente tem a caminha aqui Que a gente pode carregar Sai, Flete Quero você não Não por enquanto Que eu vou querer todos os Pokémons do mundo Ah, por enquanto não Tô com pouca Pokébola Agora a gente tem que selecionar O que vai entrar aqui na nossa equipe A gente tem um Pokémon voador Eu não sei se dá pra voar nele Vamos ver É meio precário aqui, né, cara O tamaninho dele O meu tamanho voar nisso aqui, cara Mas será que ele evolui, galera? A gente pode testar isso Vou colocar ele aqui em primeiro lugar Vamos lutar contra esse carinha que tá level 4 Pra tentar ir evoluindo esse Pidou Não sei se... Ali tem o Charmander, mano Eu gosto muito de Charmander Vamos ver se ele vai evoluir, né? Se a evolução dele dá pra voar também Aí, tchau, Charmander É, divide a experiência aí E me dá Pokébola Bom, vamos lá Tem outro aqui Esse é um Move Tutor O que ele ensina? Nossa Senhora Esse cara é um mestre do universo O cara ensina de tudo Nossa, um monte de golpe Tem um monte de golpe bom Mas ele pede um monte de minério E eu tô pobre dos minérios Ai, meu Deus Não vai dar, galera Pra prender golpes agora Mas vamos lá Aqui, um Spheer O Spheer eu sei que voa na próxima evolução Vamos tentar capturar ele Vou jogar o Geodute aqui Toma Ah, já vamos tacar a nossa Quick Ball A Quick Ball, galera Uma Pokébola que só funciona no primeiro turno Ela tem mais efetividade Ó, bola rápida Vamos lá, Quick Ball Ah, Spheer eu capturado Ah, garoto Esse aqui eu sei que vai voar Vai voar e vai me ajudar muito Agora a gente só tem que tentar upar ele Deixa eu colocar ele pra cima Ah, vamos pro Pântano Aproveitando que a gente já tá aqui Pra tentar pegar Slime Ball Nos Pokémons do Pântano Que assim a gente pode fazer A nossa Anvil mecânica Que maceta os discos Automaticamente com carvão Que nem uma fornalha Então a gente tem que vencer Os Pokémonzinhos aqui do Pântano Vamos ver Odds não deixa Slime Ball Que eu me lembre Então o Odds tá fora do cardápio Odds Tá tão bonitinho, cara Caraca, galera É triste ficar passando aqui Opa, esse eu acho que dropa Ah, correu Correu Tem outro aqui na frente Cara, ele é muito rápido Assim eu não vou conseguir alcançar É muito ruim ficar passando aqui No Pântano na água Eu fico lerdo pra caramba Isso aqui é Pokémon Isso aqui é o que? Ah, peguei Ah, um cogumelo Nossa, tá diferentão O vermelho ficou Branco, cara Um Poliwag Poliwag Acho que eu vou capturar um Poliwag, galera Porque a ginásia ali é de fogo Vamos capturar Vamos jogar Geodute Vai Opa Cara, olha o que que tá passando lá em cima Hum, a evolução do Speeul Speeul Ai, meu Deus Eu queria ele Mas pegamos o Poliwag Ah, garoto Um monte de Pokémon que a gente vai ter que evoluir Será que eu consigo alcançar aquele Opa Hum, vou pegar ali Será que eu consigo alcançar aquele Speeul Acho que não, hein Já foi É, eu vou ter que me contentar em ficar aqui no Pântano Pando Bom, como não tem Pokémon que dropa Slime Ball Vamos enfrentar esse Odish mesmo Vai, Speeul Cara, vai, Combustion Não é possível Você tem que vencer, Combustion Boa, vencemos Me deu beterraba Bom, vou tentar ir upando aqui, galera Eu não sei em que level ele upa, mas Eu vou tentar upar o máximo que eu consegui aqui Opa, galera Um Firou ali Será que eu alcanço, mano? Ai, tô correndo Tá lagando Não sei nem por que que tá lagando Ai, meu Deus É porque é Pixelmon, né Pixelmon da lag Caraca, eu tinha que alcançar ele Será que eu consigo mandar daqui? Daqui vai ser meio difícil, hein Mas eu vou tentar Vai, Combustion Busquei Nossa, a Pokébola nem chega Só tristeza Galera, acho que é agora O nosso Firou tá level 19 Eu andei vendo ele evoluiu em level 20 E tem um lutador level 13 aqui Então vamos lá Tem Magnemite Hum, eu vou tentar jogar o Geodute aqui Vamos ver Acho que o Geodute vai ser efetivo Porque ele é tipo pedra Vamos lá Magnitude Ih, já arrancou um vidão aí E aprendeu vários outros golpes novos aqui Os nossos Pokémons, galera Aí, level 20 Firou Ah, moleque Não evoluiu porque a gente tá em combate ainda Eu vou até fazer o seguinte Deixa eu tentar Ai, botar o Poliwag aqui Pra ele poder pegar um pouco de experiência Já que ele vai ser muito útil Nesse ginásio de vulcão Vamos lá Agora mandar um Double Kick Ah, garoto, venci Aí, Poliwag subindo vários leves Ele tem outro Lyron Vamos lá Ai, Double Kick Nossa, é muito forte esse ataque Ataque do tipo lutador é muito forte, né, galera Vamos lá Ai, Double Kick Ai, não deu Vai Pidove agora Cara, o Metang que ele tem Meu Deus Que maluco apelão Ah, não vai rolar não, hein Vai ser o Poliwag aqui O Watergun Vamos lá Aí, com a vida Poliwag, tu vai conseguir Conseguiu Ah, moleque Mas pelo menos ele estava evoluindo Eu acho que eu cancelei Não, maldição Eu cancelei Meu Deus Evolui em céu Cancelei a evolução Não Acho que se subir mais um level ele evolui Ai, caramba Eu tava ficando que nem um doido pra sair logo da batalha E nem esperava que ele fosse evoluir tão rápido ali Vamos passar mais um level Contra esse cara de novo Será que a gente consegue? Vamos começar de Poliwag Agora o Poliwag tá mais forte Vai, Poliwag Bubble Aí Opa Nossa Me deu já uma chicotada Meu Deus Vai Geodute Geodute magnitude Cara, esse Magnemite é muito forte Levamos Toma, Lyron Chegou no Sizzle Fortão Sizzle Vou tentar dar um dano com o meu Combusque E depois trocar pro... Pro Feral Um Ember Pega Nossa Foi mega hiper efetivo E ainda tem um Lyron ali Flame Charge No Vamos tirar... Tirar Scratch Preciso trocar o Feral Preciso pegar a experiência E dessa vez eu venci Mas o Feral não passou de level Mas pelo menos ele tá quase Aí Passamos de level Tomara que ele evolua agora Vou até clicando devagar Aprendeu o outro golpe E eu vou cancelar, galera E take out Ah, tá evoluindo Ah, moleque Nosso Pokémon de voo Cresça, Feral E vira um Feral Cresceu bastante E Feral Ele é bem pequenininho, galera Mas pelo menos agora a gente tem Um Pokémon de voo Deixa eu jogar fora esse meio E... Vamos ver, vamos ver Ah, moleque Ah, moleque Estamos voando Ah, garoto Isso vai facilitar muito a vida E galera, infelizmente Nosso episódio vai ficando por aqui Se você gostou Não se esqueça de deixar o like aí Compartilhar o vídeo com os amigos E um abraço E... Fui Tchau